Confira a agenda do final de semana de Tapes. Nessa sexta e sábado na Planet Dance tem Eletrofunk com damas liberadas até uma hora e no comando das pistas os DJs residentes tocando as melhores pra galera. No Aldeia Pub tem Atos de Oliveira com elas free até a meia-noite e o Gouver é de sete reais. No sábado a banda Avô Retro toca no Parador Pub a partir das onze da noite. O Gouver é de oito reais. O sindicato promove baile da mulherada com a banda Quatro Estações. Mulher não paga até a meia-noite. Já no Clube Náutico Tapense a Liga Feminina de Combate ao Câncer promove o Coquetel da Primavera a partir das dezenove horas. E ingressos à venda na loja Visual Modas. No Aldeia Pub tem show de Bruno Lázaro e banda. Gouver é de sete reais. No domingo tem Brick na Praça promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e também pela Prefeitura Municipal de Itapes.